A falta de uma rádio, um estabelecimento de venda de jornais, ter uma internet cara e de baixa qualidade, ou falta de aparelhos para acessar, é uma realidade no nosso distrito. Esta impacta diretamente o direito à informação previsto na Lei nº 34-2014. Sou formador do Instituto Agrário de Panda. Percebo que este problema torna a nossa comunidade vulnerável e fácil de enganar, pois não estamos informados de tudo que acontece no mundo. As rádios comunitárias ajudam a interpretar notícias que a comunidade ouve e lê em diferentes fontes. Trazem conteúdos locais que jamais ganhariam lugar na grande imprensa. Ajudam na conservação e divulgação das nossas tradições, valores, hábitos e costumes. Por falta de uma rádio, a comunidade passa por várias dificuldades, tais como Infantizar a divulgação das medidas de prevenção de doenças infecciosas, como a Covid-19. O adiantamento ou atraso na lavoura e cementeira, devido à fraca difusão da previsão climática de precipitação local. Os debates com profissionais locais, para a formação de opinião pública, em aspectos políticos, sociais e mais. Assim como a divulgação dos negócios e outras informações de interesse da nossa comunidade. Devido ao acesso limitado de informação, verificamos o fraco envolvimento de todos os criadores nas campanhas de vacinação de animais. Como solução, convido ao governo local ou qualquer outra organização a apostar na instalação de uma rádio comunitária. Para o nosso desenvolvimento e o bem-estar da população, a comunicação e a informação são fatores fundamentais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho